O Caio sempre foi um menino inquieto, indignado e envolvido com as causas da comunidade dele. Um político nato. Eu participava muito de movimentos políticos, como eu falei se dá avô. Ele era muito ligado aos movimentos partidários, muito ligado às causas sociais da minha cidade. Na UFG, ele cruzou o caminho da Laís, que é professora da Faculdade de Ciências Sociais e coordena o projeto Politizar, que tem o objetivo de formar lideranças, dar voz a minorias que não se sentem representadas. Os alunos, eles passam por um período de treinamento, onde nós explicamos como que faz um projeto de lei, quais são os temas mais interessantes, muitas vezes, que eles possam abordar dentro desses projetos. Os interessados em viver essa experiência passam por uma espécie de eleição. Por quatro dias, os 41 selecionados ocupam os gabinetes dos deputados e participam das sessões. É uma simulação bem real. Toda vez que eles entram dentro da casa e o segurança vê que eles têm o crachá de deputados, eles sempre falam, bom dia, senhor deputado, senhora deputada. O Caio aproveitou bem o mandato fictício. Teve até um projeto dele que foi apadrinhado por um deputado e acabou sendo aprovado de verdade. O projeto disponibiliza para crianças e adolescentes que apresentaram alguma alergia, alguma intolerância a algum componente do cardápio escolar, um alimento alternativo de mesmo valor nutritivo. Ocupar uma cadeira aqui parece uma realidade distante para muita gente. E quando as pessoas cobram mudanças na política, será que elas próprias estariam dispostas a vir aqui tentar fazer a diferença? Pode ser que numa dessa nasça um político. A gente vê que política não é tudo aquilo que o pessoal diz, que está tão desgastado. Tem muita gente boa e existem oportunidades de surgirem pessoas ótimas, pessoas novas vão emergir dentro da política. A ideia da ONG Goianas na Urna é reunir mulheres sem vínculo político para ocupar cargos públicos. Já foram selecionadas 21 que vão ser preparadas para concorrer nas próximas eleições. Existem certas questões do universo feminino que às vezes elas são invisíveis para as pessoas que estão no poder, que são em sua maioria homens. Transporte público à noite para mulher, creche, direitos das domésticas, que são em sua maioria mulheres. A Marta já passou pelo curso de formação e está pronta para fazer a diferença. Isso é estrutural. Isso é estrutural. A gente achar que só homens têm que estar na política e as mulheres têm que estar aqui sendo assessoras, sendo qualquer outra coisa, menos naquele poder. E para as pessoas negras ainda é 10 mil vezes mais difícil porque diz que a gente não tem capacidade para estar nesse espaço. E eu sei que eu tenho capacidade, eu sei disso e ninguém vai dizer o contrário. Eu sei que eu tenho que estar dentro de vocês.